E aí mano Bevinho, e essas novinha aí? Elas tão tudo empinadinha, Tio Andrew Eu vou entrar na mente delas Mas soma do batidão estão bem, segura nós Vem na sensualidade Novinha só pequinha Depois olha pra trás E daquela empina de empinar Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Ela desce e rebola Na dança experiente Depois olha pra trás E joga o bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente Vem na sensualidade Novinha só pequinha Depois olha pra trás E daquela empina de empinar E daquela empina de empinar Empina, empina, empina Ela desce e rebola Na dança experiente Depois olha pra trás E joga o bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente E joga, e joga, e joga O bumu pra gente Obrigado.